E aí pessoal, eu sou o Sama Play Games e hoje vamos jogar Sonic Dash. Vamos começar logo, sem falar muito. Vamos. Vamos lá tentar ir o máximo de longe possível. Mais longe. E bem rápido, o que é uma peça do Sonic, uma Wedge Wink. Vamos acabar com esses animais aqui, acabar com esses robôs. Vamos fazer todas as manobras. Vamos lá, pegar o escudo. E ir correndo. E aí, agora o Dash tá pronto. Vamos lá ir correndo. Atropeando todos os inimigos. Tá bem facinho. Vamos enfrentar o primeiro chefe. O Chacão Zess. Vamos lá. E aí, vamos. Dá Spin Dash. Spin Dash de novo. Meu Deus. Só tô com 5 anéis agora. Vamos lá. Bicho doido. Vamos lá. Tomar cuidado com ele. Ele foi pra frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desviando de tudo, pulando. Vamos lá. Vou acertar. Deixar nenhuma passar. Morreu. Quer saber de uma coisa? Acho que o gráfico do Sonic Force Speed Battle tá melhor. Deixa eu falar. Vamos indo. Eita, quase caí ali. Oxi, eu apertei pra baixo. Oxi. Enfim, vamos lá. Dobramos os passarinhos. Estamos com um... Assim, né? Agora eu vou com um personagem que eu acabei de bloquear. Ninguém quer saber de comercial o troço. Ninguém. Vamos aqui com um personagem aqui que vocês vão gostar de ver. O Sil... Vamos ir com o mais fraco antes. Vou evoluir alguma coisa dele aqui. Vamos lá com o Duckons agora. Vamos lá. Tô rápido, ó. Dá spin dash. Vamos lá. Vamos ver o que que tem aqui. Aí, pegamos os 20 anéis. E a gente tá na Bush. Deixa eu fazer o original do Sonic. Eu não me lembro dessa fase. Vamos lá. Oxi, nem o Ateus bicho. Tava correndo o jogo. Oxi. Vamos lá. Deu o Home Attack. Vamos enfrentar o Eggman. Agora a gente vai enfrentar o Eggman. Vamos lá. Aí, batalha contra o Eggman. Vamos lá. Vamos lá. Tiro. 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 Vamos lá. Ele tá atirando. E eu tô sem anéis. E eu tô sem anéis. E agora... Tiro. Vamos lá. Não, vamos errar uma agora. Ai. Ai. Última. Acabou com ele. 56, né? É, 56 mil pontos. Agora vamos lá. Tamo caindo. Acho que eu até já vou perder. Vamos correndo. Eita. Então, deu certo. Mas, pelo menos, conseguimos uma conquista, né? Vamos ver a nossa conquista. Conquista de comercial chato. Meu Deus. Vamos ver a nossa conquista. Vamos cortar. Agora vamos com o Silver. Vamos ver. Vamos evoluir umas partes dele. É, agora não dá mais. Vamos lá. 3, 2, 1. Aí, o Silver tá aí. Pegamos mais. Negócio de fogo. Que a gente caiu muito rápido. Por alguns segundos, pelo menos. Vamos lá. Pegar um item. Por que sempre vem imã? Só vem imã e escudo. Não vem mais nada nesse jogo. Poderia ser uma capa de... Poderia ser uma capa de fogo pra eu ir rapidola. Sabe aquela capa de fogo do Sonic 3? Quando você aperta o botão de pular duas vezes, você vai rapidola. Deixa eu falar. Fazer o que, né? Eu corto as poses do Silver. Aqui as poses do Silver são top. Estranho o Silver de costas, né? Vamos lá. Dá spin dash. Corre aí, rapidola. Se bem que o Silver nem tá correndo. Ele tá... É... Voando. Só agora que ele tá correndo. Um, dois spin dash. Um, dois spin dash. Pegar anéis. Penta mais um chefão. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai cair lá. E vamos enfrentar o Zez. Derrume a check. E eu acho os vilões do Sonic. Eu acho o outro bem infantil. Eu acho. Vamos correr. Cuidado com as bolas dele. Cuidado com as estrelas. Eita. Quase me acertou. Vamos lá. Espero que não dê bug nessa parte. Que nem deu naquele vídeo do Sonic Force Speed Bedroom. Não dá pra gravar o jogo online aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Boss derrotado. O link do jogo está na descrição. É só apertar aquele botãozinho embaixo do vídeo. Que aparece lá na descrição. Você lê lá. Link do jogo. Você clica lá naquela direita azul. Bem. É muito fácil. Bem. Acabou. E eu sou o Samuapa Games e... Falou!